Eita, a Fabi não quer, não quer. A Fabi não recusando um beijo. Beija a Fabi, vai, boca. Beija a boca. Beija, beija, beija. Beija a boca, vai. Beija, eita. Vai, Fabi, beija. Ela não quer não, viu? Olha aqui. Ela recusando. Recusando um beijo. Beija a Fabi, vai. Beija, menina, até bem. Beijinho, menina, vai. Beija logo, porra. Selinho, selinho. Eita, a mulher acabou com a mulher. A mulher será filho dela. E era o que? Ela será filho dela. Já, já é boca de três, rodou viário igual. Gente, essa mulher daqui tá serrendo esse, que ela trabalha amanhã, sei, não viu? É boca de três horas. Agora, não, você não, você se saia. Deus me livre. Agora, essa mulher chega na rodoviária. Três horas da manhã, com um lilásão desse. Essa mulher, três horas da manhã. Pra onde, pra ferrinha? Tem ônibus, que hora da ferrinha? Olha, gente, das cortinas de casa. Olha, as cortinas de casa. E aí, gente, por favor. Daqui a pouco é rodoviária. É rodoviária, plenona. A amizinha. Rodoviária. Só aqui que tem um ex-alado. Fala pra ele que tá te ligando, que tá implorando, querendo sua volta. Fala, pô. Faz um passinho. Faz um passinho. Faz um passinho. Que close foi esse, viado? Eu tô aí pra aqui, dada. Joga. 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 Joga, derraba. Joga, derraba. Joga, que joga. Descuta. Um de cada vez. Rainha, eu vou convidar você primeiro. Quem é da casa? Um de cada vez. Faz um passinho, faz um passinho. Faz um passinho do ventilador. Faz um passinho, faz um passinho. Faz um passinho do ventilador. Faz um passinho, faz um passinho. Faz um passinho do ventilador. Faz um passinho, faz um passinho. Faz um passinho do ventilador. Que close foi esse, meu viado? Música 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 Olha Ver cá Depois de beijar a Trimshal da folha Música Ela tá sorrindo Olha Depois de beijo e o Trim o 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 Eu fico fraquinha Vou mandar uma por reto É verdade ou não mito A mulher que é gostosa Abre a boca e dá um Traficante de desejo Passa o figurinho Ai tu não